Gurias! Hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsa linda aqui, a bolsa Selene, em homenagem à minha amiga Selene, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Cê! Olha que linda essa bolsa! Eu fiz nessa versão aqui, em linho cru, com esse oncinha maravilhoso, e com essa alça diva. Olha que alça linda, gente! Maravilhosa, né? E fiz também aqui no jeans, com essa estampa africana, que também tá super na moda. As duas estampas super na moda, né, gente? Muito fácil de fazer, vou ensinar a fazer o molde. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy, então quem tá chegando agora, já se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma novidade que tem toda semana aí, tá bom? Olha que linda, ela tem um bolsinho em tela aqui por dentro, ó. E super espaçosa, vou colocar algumas coisinhas básicas aqui, ó, porta-óculos, uma carteira, álcool em gel. Ih, ainda sobrou espaço aqui, dá pra botar mais uma necessaire também. Aqui atrás, um bolsinho aqui com zíper, bem fechadinho, pra colocar o celular. E esse bolso lindo aqui, pra pegar alguma coisa rápida que queira colocar aqui, né, sei lá, um cartão, um porta-cartão. É um bolso espaçoso, pode botar até o celular aqui também. Lindonas, né? Todos esses materiais aqui tu encontra lá na minha loja virtual, www.lucenaguterres.com, tá? Tem bastante novidade que chegou por lá, sempre tá chegando novidade, então vale a pena conferir. E eu também ainda tô com aquela promoção por tempo indeterminado do frete, nas compras acima de 150 reais, do digito cupom FRETEBOM, tudo junto, e ganha desconto de 25 reais no frete, tá bom? E eu vou ter também o kit PEG e monte nessas duas versões aqui, pra facilitar a vida de vocês, já vai tudo cortadinho nas medidas, só pegar e montar. Depois aqui na aula eu mostro direitinho o que que vem no kit, e pra quem for usar o material que tem em casa, ou vai adquirir o material avulso, também vou passar tudo direitinho as medidas, então não se preocupe que eu passo tudo junto. Tá bom, gente? Então, vamos lá! Bom, então, pra fazer o molde é muito simples, vai cortar aí um quadrado na medida de 21 por 21, tá? Nós vamos arredondar os cantinhos, então pra isso eu vou dobrar ele em quatro, pra arredondar os quatro cantinhos juntos. Eu vou arredondar com esse lado aqui menorzinho dessa régua, pra quem tem essa régua, tá? É o raio de quatro centímetros. Quem não tem essa régua, pode usar algum objeto redondo aí na tua casa que tenha oito centímetros de diâmetro, tá? De um lado ao outro, que dá a mesma medida. Aí nós vamos arredondar aqui os quatro cantinhos juntos. Esse é o molde dos espelhos, tranquilo, beleza, né? Agora, pra fazer o molde do bolso, vai cortar outra vez igual a esse, eu vou usar esse aqui no caso aqui pra ensinar vocês, tá? Mas aí tu corta outro pra ter o molde dos dois, né? E aí nós vamos fazer umas marcações assim, ó. Nós vamos medir de um lado pro outro 12 centímetros. Ó, vai medir de um lado pro outro 12 centímetros e vai traçar uma linha, tá? Aqui que vai ser o nosso buraco, vamos dizer assim, que a gente vai fazer. Só pra vocês terem ideia aí do que eu tô falando. Agora a gente vai medir de cima pra baixo 10 centímetros. Ó, 12 centímetros daqui pra cá e 10 centímetros de cima pra baixo. Aqui vai ser o nosso corte, tá? Então, aqui onde vai ser o nosso corte, a gente vai pegar um CD. Eu acho que todo mundo tem um CD em casa, quem não tiver um CD, pega um objeto redondo aí de mais ou menos 12 centímetros de diâmetro. Mais ou menos, tá? Isso aqui é só pra arredondar. Aí a gente vai encostar aqui, ó, numa lateral e na outra. Na parte que a gente vai fazer o corte. E vamos arredondar. Aí agora nós vamos cortar só essa partezinha aqui com esse arredondado. Ó, esse é o molde, então, do bolsinho, tá? Vai cortar os materiais exatamente no tamanho do molde, já tá calculado a medida de margem de costura, tá bom? Então, vamos lá, então, pros materiais agora? Bom, gente, antes de começar, eu quero falar pra vocês que eu tenho o kit Peg Monte dessa bolsa, tá? Eu já tenho disponível lá no site. O kit vem completinho, já cortado conforme os moldes. E nas medidas certinho, tá? Então, eu vou ter nessa versão do linho cru com oncinha. E nessa outra aqui, do jeans com essa estampa africana, tá? Vai completinho aí pra vocês. Eu vou abrir aqui e vou mostrar o que que vem. E pra quem vai fazer com o material que tem em casa, ou vai querer adquirir o material avulso, já anota todas as medidas aí, tá bom? Então, eu vou abrir aqui na minha mesa e fica melhor de mostrar. Ó, já vai cortadinho os espelhos aqui. Então, duas vezes na parte de fora, tá? E duas vezes na parte de dentro. Esse linho cru aqui, ó, ele já vem estruturado e feito um quilting. Esse quilting de trança aqui muito lindo, tá? Já tá estruturadinho também, então, não precisa estruturar. E aqui o forro é um tricoline, esse lindão aqui de oncinha. Então, aqui a parte da frente e a parte de trás. Depois, pro bolso, já vai cortadinho. Gente, quando for cortar o bolso, corta os dois juntos, mas de modo espelhado assim, ó. Ó, pode ver que o lado direito aqui do tecido, ó, tá pra fora. Os dois lados direitos pra fora. Então, tu junta avesso com avesso e faz o corte, tá? Aqui eu vou inverter. A parte de fora vai ser o tricoline e a parte do forro vai ser esse quiltado aqui, tá? Esse linho cru. Esse linho cru é lindo, gente. Muito lindo. Deixa, assim, um ar muito elegante pra peça. Aí, depois, pro canal do zíper. Vai cortar aí na medida de 33 por 6, duas vezes, tá? O forrinho, duas vezes na parte de fora e duas vezes no forrinho. O forrinho do canal do zíper, eu sempre corto um pouquinho mais largo. Mais comprido e mais largo, um centímetro em toda a volta. Que depois a gente refila, tá? Fica melhor de trabalhar. Depois, pro fôle, tu vai cortar na medida de 43 por 12. Uma vez só, no de fora, uma vez no de dentro. De tecido é isso aqui. Depois, nós vamos fazer um bolso embutido na parte de trás. Aqui, eu vou usar o micro suede. Então, tu vai cortar na medida de 30 por 21. Ou seja, a medida de uma folha A4. Eu sempre faço o meu bolso embutido, quando é pra colocar celular, eu faço a medida da folha A4, que dá bem certinho, tá? Dá pra qualquer tamanho de celular. Então, é uma medida aí que vocês podem usar como padrão. É medida minha padrão, né? Não que seja... Não que esse seja o certo, não. Cada um, né, tem sua medida. É como eu faço, que eu acho mais fácil. Aí, depois, na tela, tu vai cortar aí na medida de 22 por 15. A gente fazer um bolsinho interno. Eu corto a tela também um pouquinho mais larga, nas laterais, e depois eu refilo. Fica também melhor de trabalhar. Isso aqui vai tudo assim no kit, tá? A gente cortadinho. E quem for cortar em casa, corta nessas medidas que eu tô passando, tá bom? Depois, nós vamos precisar de vivo. Aqui eu vou... Aqui tem um metro e cinquenta de vivo. O vivo é opcional, quem quiser fazer essa peça sem vivo, pode fazer, tá bom? Aí, de alça, vai aqui no kit. Um metro e quarenta de alça. É essa alça acetinada linda, com dourado. Olha que alça linda, gente. Ó, escrito Love. Muito linda, né? Essa aqui. Então, um metro e quarenta. E mais dois pedacinhos da própria alça de sete centímetros, tá? Essa alça é uma alça de três centímetros de largura. Tu pode usar a mais estreita ou mais larga, da tua preferência. Aí, depois de viés, vai dois metros de viés do boneon. Esse aqui, cem por cento poliéster, um viés bem gostoso de trabalhar. Vai dois metros aqui, que é o que a gente vai precisar mais ou menos. É pra dar e sobrar, tá? Depois aqui, de zíper, vai dois zíper. Um pra abertura principal, outro pro bolso de trás, né? Pra abertura principal, é a medida de trinta e sete centímetros. Pro bolsinho embutido, medida de vinte e seis centímetros. Vai aqui de brinde, um pedacinho de montana, pra gente fazer um detalhezinho no fecho. Ele mede três por dez. Depois eu mostro pra vocês como que faz. Isso aqui vai de brinde no kit, tá? Aí, depois de ferragens, vamos precisar aqui, ó, de duas meia-argolas na medida da alça. Um regulador pra alça. Vamos usar três cursores. Dois pra abertura principal e um pro bolsinho de trás. E um joguinho de botão emantado. Nós vamos usar esse botãozinho aqui, ó, que é com esse gabaritinho. Então, não precisa do balancinho pra colocar. Alguém me pediu aí pra eu gravar uma aula mostrando como que coloca esse botão. Eu já gravei várias mostrando como que coloca esse botão aí pra quem não tem balancinho, tá? Então, hoje eu vou mostrar de novo, tá bom? E de material é isso aqui. E a etiqueta, é claro, cada uma usa a sua etiqueta aí, né? Eu vou usar hoje uma dourada aqui pra combinar com esses metais, ó, da nossa parceira BV Etiquetas. Tá bom, gente? Então, vamos lá pro passo a passo? Bom, vamos começar, então, fazendo o canal do zíper e o fole. Já vamos deixar ele prontinho. Então, aqui, ó. Vamos colocar o lado direito do nosso zíper, que é o lado que tem os dentinhos, né, elevados, virado contra o lado direito do nosso tecido principal. Aqui eu esqueci de falar, quem for fazer com o material que tem em casa, pode usar tricoline, jeans, sarja, suede, o material que desejar, tá? Só estrutura, né? Pode estruturar aí com manta ou como tiver acostumado a estruturar. Tá, coloquei direito com direito, agora eu vou passar uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Vou pegar um pedaço, um dos lados do meu forro, e vou colocar aqui, ó, o direito do forro virado contra o direito do tecido de fora e a parte de trás do zíper, ó. Vou passar uma costurinha exatamente onde eu passei, em cima de onde eu passei. Aí, eu faço isso pelo lado de trás, que eu enxergo aqui a costura e bato bem em cima. Lembrando que esse forro aqui tá maior, daí a gente refila depois. Agora, a gente vira os tecidos pro lado e o zíper pro outro. E vamos rebater. Deixa bem esticadinho aqui os tecidos. Agora, tudo que a gente fez do lado de cá do zíper, a gente vai fazer do lado de cá, do outro lado do zíper, com a outra parte, tá? Tudo igual. Lembrando de alinhar, então, aqui as laterais. Agora, vamos colocar os cursores. Então, nós vamos colocar dois, então, coloca um de cada lado, tá? Não os dois pro mesmo lado, tá bom? Aí, agora, antes de refilar, vamos medir pelo fole pra ver se ficou da mesma largura. Porque pode ficar maior ou menor, né? Conforme aqui a margem de costura do zíper. Ó, o meu fole tá dando um pouquinho, pouquíssima coisa mais largo. Muito pouco. Então, eu vou refilar aqui. Se fosse o canal do zíper, eu refilaria o canal do zíper. Mas, lembrando que os dois lados tem que ficar da mesma largura, teria que ser um pouquinho de cada lado, tá? Mas, aqui, no caso, foi o fole. Deu menos de meio centímetro. Só uma beiradinha. Agora, que já tá da mesma largura, nós vamos passar uma costurinha, então, em toda a volta aqui do canal do zíper, bem na beiradinha, só pra prender o forro, tá? Depois, a gente recorta todos os excessos. Pronto. Agora, nós vamos colocar os pezinhos da alça, um de cada lado. São aqueles nossos pedacinhos de alça de sete centímetros, né? Então, aqui, eu vou passar na meia argola. E vou posicionar aqui, ó, bem na beiradinha. Pode até deixar o meio centímetro, mais ou menos, da alça pra dentro, tá? Não tem problema. Só pra não ficar a costura muito na beiradinha, né? E bem centralizadinha aqui, com a argola virada pra dentro. Vou passar uma costurinha aqui, reforçadinha, um de cada lado. Agora, eu vou aproveitar e dar uma seladinha aqui na nossa alça e no meu zíper também. Ó, a alça, eu deixei passar ali, ó, meia centímetro pra dentro. Agora, a gente vai juntar, então, com o fole, ó. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Cuida pra deixar as argolinhas viradas pra dentro, né? Pra não dar acidente aí com a agulha. Vamos colocar direito com direito o tecido de fora. Vamos pegar o forro do fole e colocar direito com direito do forro. Ó, direito com direito do forro, direito com direito do tecido de fora. Vamos passar uma costurinha aqui com a margem de um centímetro. Depois, do outro lado também, tá? Nos dois ladinhos. Agora, a gente vira aqui tudo pro lugar. Ó, temos que refilar também esse excesso de forro que ficou aqui, ó. Lembra que a gente refilou da parte de fora do fole, agora do forro também, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos rebater essa costura aqui. E aqui, ó. Tá? Vamos rebater essa costura aqui, deixando pra cima a alcinha. Já vamos aproveitar e passar uma costurinha em toda a volta aqui pra prender o forro do fole no fole. E depois a gente tira o excesso. Então, pode fazer uma costura única aí. Olha que lindo que já tá ficando essa combinação aqui. Aí, agora, nós vamos dar um pique aqui nos meios, ó. Nós vamos juntar aqui, ó. Costura com costura. Vamos dar um piquezinho embaixo e em cima dos dois lados. Vamos pegar o nosso viés. E vamos... Deixa aqui pelo lado direito mesmo, que a gente vai pregar no lado do avesso o viés. O viés, quem prefere pregar depois, o viés é só pra fazer o acabamento interno, né? Pode fazer. Eu prefiro colocar ele antes, que depois é só rebater. Eu acho que fica muito mais fácil. Vou dar uma seladinha aqui. Aí, eu vou dobrar ali, ó. Mais ou menos um centímetro pra cima do viés, tá? E vou começar pregando no piquezinho que eu dei aqui na parte de baixo, onde vai ser a parte de baixo da bolsa. Coloco ele ali. Quem for usar viés de algodão, pode abrir um dos ladinhos, como eu já ensinei em outras aulas, né? Quem usa viés de algodão, pode abrir um dos ladinhos do viés pra ele ficar mais largo, tá? Então, tu abre só o ladinho que vai pregar. Deixa ele bem rente aqui com a margem do tecido e passa uma costurinha bem na beiradinha, em toda a volta, tá? Nos dois ladinhos do fole. Pronto, ó. Coloquei viés dos dois lados, então, em toda a volta, tá? Então, agora a gente reserva essa parte aqui, porque já tá prontinha. Vamos começar a fazer os espelhos. Vamos começar pela parte da frente, então. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Direito com direito agora. Ó, direito com direito. E vamos passar uma costura somente na volta, tá? Aí, agora, aqui nessa parte curva aqui, ó, nós vamos dar uns piquezinhos. Quem tem tesoura de picotear, usa tesoura também, que fica legal. Agora, a gente vai virar pro lado certo e rebater. Só que antes de rebater, vamos colocar aqui, ó, uns alfinetes ou uns clipes em toda a volta. Que é pra aqui ficar bem esticadinho, pra gente poder rebater aqui. Vamos rebater somente aqui nessa parte que a gente costurou. Essa parte aqui, quem preferir, pode passar a ferro, tá, gente? Agora, vamos fazer, vamos colocar aqui, ó, vamos medir, vamos fazer o esqueminha do fecho, então. Ó, já vou prender com o mesmo clipes aqui. Então, nós vamos pegar o nosso montana, ele tem dez centímetros, nós vamos cortar três centímetros dele. Nesse pedacinho de três centímetros, nós vamos pregar uma das partes do botão. Vamos pregar a parte macho, que é a parte que tem a bolinha essa aqui. Então, a gente pode pregar bem centralizadinho. Então, a gente marca aqui, ó, com a própria garrinha, onde que vai furar, ó. E aí, fura ali, pode ser com estilete, com abridor de casa, ou com a ponta da tesoura, né? Aí, aqui, pelo outro lado, coloque essa chapinha aqui, que é o gabarito que a gente chama, né? E abre as perninhas ou fecha. Nesse caso, eu vou fechar pra dentro aqui essas abinhas, ó. Porque eu vou passar uma costura na volta pra não ficar muito largo, né? Não ficar muito na beiradinha. Ó, virei pra dentro assim, tá? Agora, a gente vai pegar a outra parte da montana. Aí, aqui é o seguinte, quem quiser pode arredondar esses cantinhos. Eu vou deixar quadrado mesmo, depois eu só corto as pontinhas, tá? Quem quiser pode arredondar. Ó, nós vamos colocar aqui, ó, avesso com avesso. E vamos fazer uma costura única aqui. Em toda volta, não. Aqui em cima não precisa. Só aqui na lateral, embaixo e aqui. Uma costura bem bonita que vai ser um pês-ponto, tá? Então, eu já vou prender aqui pra não sair do lugar. Ó, ele fica escondidinho ali o acabamento. Olha, ó. Agora aqui, eu vou só tirar aqui esses cantinhos. Assim, ó. E aí, eu passo um isqueirinho em toda a volta. Só pra dar um acabamento aqui no montana. Aí, agora nós vamos... Prender aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Bem nessa curvinha eu vou prender, tá? Então, coloca aqui o lado direito do montana contra o direito do tecido esse aqui. Encaixa ali pra dentro. Aí, tu regula aqui mais ou menos como que tu quer. Ó, eu acho que assim tá bom, tá? Eu coloquei ali pra dentro, ó. Mais ou menos uns dois centímetros. Que foi ali pra dentro. Agora, eu vou passar uma costurinha dupla. Uma bem na beiradinha aqui e outra uns dois centímetros pra cima, tá? Agora, eu vou marcar aqui onde eu vou pregar a parte de baixo do meu botão. Então, eu faço assim, ó. Eu passo um giz ali bem em cima da bolinha do botão. Só pra manchar ali a bolinha, né? Com giz. E aí, eu vou colocar aqui na posição que eu quero. E vou dar uma apertadinha aqui que ele já vai marcar no tecido. Olha, ó. Tá? Então, ali que eu tenho que furar. Então, eu vou pegar o gabaritinho da parte de baixo do botão. Vou colocar bem ali onde eu marquei. E vou riscar onde eu tenho que furar agora. Só que eu vou furar só o tecido de cima. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho, ó. Ó, eu vou furar só o tecidinho de cima aqui. Só o meu tricoline. Vou colocar as garrinhas ali onde eu marquei. E aqui, como esse meu tecido aqui não tá estruturado, tá só o tricoline puro. Eu vou colocar um pedacinho aqui de manta R2 ou de manta R1. A manta que tu tiver aí, né? Vou cortar aqui, ó, o retalhinho. Ó, daí eu coloco o meu gabarito e fecho o botãozinho. Aí, aqui pode ser pro lado. Ó, fica só como um reforço, tá? Agora, a gente bota de novo aqui pro lugar. Já tá prontinho aqui, nossa abinha. Agora, eu vou aproveitar também e pregar a minha etiqueta. Acho que eu vou pregar bem no meio aqui. Pronto, olha que linducha. Agora, eu vou pegar o forro e vou colocar aqui a parte de trás, parte do avesso, com o avesso do forro. Vou juntar tudo aqui no clips e vou passar uma costurinha em toda a volta pra prender tudo isso aqui. Agora, a gente refila esses fiapos, ou se ficou com excesso de forro aqui, a gente refila tudinho. Vamos limpar aqui essa peça, que depois é só colocar ao vivo. Pronto, a frente tá prontinha e limpinha. Agora, a parte de trás, a primeira coisa que a gente vai fazer é o bolsinho interno no forro, já deixar prontinho. Então, vamos pegar aqui o nosso viés aqui que sobrou. Aí, aqui pela parte mais larga, então, dos 22 centímetros, né? Nós vamos colocar o viés. Então, muito fácil, é só dobrar o viés no meio. O de boneon, esse aqui já tem a marcação ali no meio, né? E passar uma costurinha aqui na beiradinha. Esse restinho ainda que sobrou de viés, a gente vai usar depois pra fazer o acabamento do vivo. Ó, agora nós vamos pegar o forro. E vamos posicionar aqui, ó, bem rente aqui embaixo, tá? Aqui nas laterais vai sobrar um pouquinho, porque a gente tá usando o bolso com um centímetro a mais de largura, né? Que é pra depois refilar. Pronto, forrinha a gente reserva. Vamos pegar agora a parte de fora, então. E o nosso bolso embutido. É aquele pedacinho de 30 por 21, né? Vamos fazer umas marcações aqui. Aí, é que vai marcar aqui, ó, no tecido do topo pra baixo, dois centímetros. E nas laterais, dois centímetros de cada lado, tá? E vai fazer uma linha reta nessa medida aí. Então, eu vou usar aqui minha reguinha de patchwork, que já me ajuda bastante. Aqui eu tô usando uma caneta que apaga, tá, gente? Pode usar giz também. Aí, feita essa marcação, desce um centímetro e faz outra linha paralela com essa. Fecha aqui nas laterais, formando um retângulo. Ó, isso aqui. Aí, vamos pegar aqui a parte de fora e vamos posicionar aqui, ó. Gente, aqui, essa marcação eu fiz pelo lado do avesso do forro. O meu forro não tem avesso nem direito, mas se o teu tiver, essa marcação é pelo lado do avesso. E aí, tu vai juntar agora aqui, ó, direito com direito, tá? Posiciona bem rente aqui, ele tem a mesma largura do espelho. E aí, tu vai descer dois centímetros da margem do tecido pra cima, tá? Lembrando de deixar tudo bem parelhinho, pra ficar bem centralizado. Agora, a gente vai passar uma costurinha exatamente em cima desse retângulo onde a gente riscou. Ó, agora, gente, dentro desse retângulo que a gente costurou, nós vamos cortar aqui, ó, de uma ponta até a outra dentro do retângulo, tá? Então, eu vou dobrar aqui, ó, pra poder fazer um pique pra poder entrar com a tesoura aqui pra cortar. Ó, aí eu vou cortando aqui. Quando chegar ali, ó, mais ou menos um centímetro, meio centímetro ali, ó, do final, tu vai dar um piquezinho pra um lado, bem próximo do cantinho ali da costura, com cuidado pra não cortar linha. E pro outro também. Ó, não tá dando foco, ó, vai ficar isso aqui, tá? Aí, repete a mesma coisa lá pro outro lado. Pronto. Agora, nós vamos jogar esse forro por essa abertura aqui, ó, lá pra trás. Aí, aqui, quem preferir pode passar ferro, tem que abrir bem essas costuras aqui, ó. Quem preferir pode passar a ferro ou colocar o alfinete em toda a volta pra abrir bem, tá? Ó, a gente coloquei, então, o alfinete em toda a volta. Então, quem for colocar o alfinete, coloca mais afastadinho aqui do meio pra poder costurar, né? Ó, ele tem que ficar com a costura assim, ó, bem abertinha, tá? Agora, a gente vai fazer um pês-ponto aqui em toda a volta, já colocando o zíper. Então, vamos cuidar, que aqui é a parte de trás da bolsa, então, o zíper tem que abrir da esquerda pra direita, tá? Só cuidar essa posição. Ó, daí a gente vai encaixar aqui, ó, no zíper. Joga o cursor aqui pra fora. E vamos fazer esse pês-ponto em toda a volta, bem bonitinho, bem parelhinho, e aqui vamos dar uma alfinetada aqui pra ele não sair do lugar. Aqui a gente pode dar uma pequena esticadinha no zíper, não deixa ele assim, muito solto aqui, pra ele não ficar ondulado, tá? Não precisa esticar o zíper pra não deformar a peça, né? Só manter ele retinho, tá? Ó, só aquela tensãozinha ali pra ele ficar reto. A costura, quando for passar aqui nas laterais, em cima dos dentinhos, dá um retrocesso. Agora, a gente corta aqui esse excesso de zíper e dá uma seladinha nele. Bom, agora, pra fechar esse bolso, nós vamos juntar aqui, ó, pontinha com pontinha. E vamos passar uma costurinha assim, ó. Deixa pela frente, aí tu dobra aqui. E passa uma costurinha aqui, ó, bem rente ao tecido, tá? Só em cima. Ó, assim. Aí, agora, aqui nas laterais, vamos passar uma costurinha na beiradinha pra fechar esse bolso, já prendendo na parte de fora. Se ficou algum excesso ali, refila. Agora, nós vamos juntar, então, com o forro. Então, avesso com avesso. Cuida pra deixar pra cima o bolso, né? Pra gente não colocar de cabeça pra baixo. Vamos passar uma costurinha toda a volta, bem na beiradinha, só pra prender. Depois, a gente dá uma limpada nesses fiapos. E eu vou, depois que eu fizer isso, eu vou trocar o calcador pro meu calcador de vivo. Pra gente já começar a trabalhar com o vivo. E aí Vamos lá. Bom, já estou aqui com o meu calcador de vivo. Então, eu também já fiz o seguinte, ó, já dei um piquezinho em cima e embaixo aqui nos espelhos, tá? Pra marcar o meio, né? Depois a gente vai precisar desses piques pra juntar com o folha. Então, aqui, ó, nós vamos começar a pregar o vivo na parte de baixo, bem no meinho ali onde a gente deu o pique. Então, eu vou pegar um pedacinho de viés aqui, ó, mais ou menos uns cinco centímetros. E depois eu vou tirar fora o excesso. E vou colocar aqui, ó. Bem ali no meio onde eu dei o pique. Vou fazer uma costurinha na beiradinha aqui pra prender. Eu volto ali. Aí, eu pego o meu vivo, parte do macarrãozinho do espaguete, que é o lado gordinho virado pra dentro do trabalho. Parte lisa. Rente a margem do tecido, tá? Coloco ele bem no meio ali do meu veezinho. E eu encaixo agora no meu calcador. Eu vou encaixar no calcador de vivo, ele tem um vãozinho, né? Pra encaixar o espaguete. O lado gordinho, que é pra não escapar. Ó, e aí, mantei ele sempre na margem do tecido. Faz devagarinho nas curvas. Ó, tá bem aqui na margem do tecido, tá? E aí, essa parte do espaguetezinho, ela vai levantando e é assim mesmo. Chegando aqui onde começou, tu encosta a tesoura, a parte de baixo da tesoura, tu encosta no vivo de baixo. E a parte de cima da tesoura, tu corta o de cima, pra ele cortar bem rente. Ó, ele precisa ficar bem encaixadinho, tá? Encaixou ali, deita agora por cima esse viés aqui e segue a costura e arremata. Agora, esse excesso de viés a gente corta fora. Não esquece de dar uma seladinha se o viés for de boneon. Ó, e ele fica assim, ó, como se fosse uma tampinha. Agora, a gente repete a mesma coisa com a parte da frente. Prontinho, agora vamos começar a juntar, então, com o fole. Então, vamos juntar a primeira parte da frente. Então, aqui vamos virar do avesso e vamos posicionar aqui, ó, direito com direito. Cuida pra ficar a parte de cima pra cima, né? Ó, a parte do zíper pra cima. E agora, nós vamos juntar aqui, ó, pique com pique. Aquele pique que a gente tinha dado aqui no meio do canal do zíper com o pique aqui. Vamos juntar os piques em cima e embaixo. Depois, a gente vai distribuindo a volta aqui com os clips, tá? Aí, agora aqui, ó, gente, no passar o dedo, a gente já sente onde tá o espaguetezinho do vivo. A gente vai encaixar aqui com o vãozinho do calcador, tá? E faz a costura em toda a volta, só deixando essa... Esse espaguetezinho ali no vão do calcador, que dá tudo certo. Aqui eu tô usando a agulha dezoito. Dá uma olhadinha aqui por dentro, se ficou tudo ok. Tudo certinho. Agora, a gente vai virar o nosso viés que já tá preso pra rebater. Agora, a mesma coisa, só coloca o viés aqui, ó, por cima, aqui pra dar o acabamentinho, ó. E a mesma coisa, encaixa ali no vão do calcador, né, o espaguetezinho, e a costura vai bater bem certinho, pegando na frente e atrás. Caso eu não pegue atrás, o viés já tá presinho, então, não tem problema, não vai ficar nada escapado. Aqui nessa parte, eu uso a ajuda aqui de um agulhão, ó, que eu consigo manter o viés abaixadinho, assim, sentadinho, ó, e vou bem próximo ali da agulha da máquina, onde o meu dedo não alcança. Então, o agulhão ajuda bastante aqui nessa parte. Prontinho. Prontinho. Agora, tudo que eu fiz aqui com a parte da frente, eu vou fazer igual com a parte de trás, então, eu vou abrir aqui o zíper, que fica melhor de trabalhar, né, lembrando de olhar, né, atentamente, se o bolso tá pra cima. Ó, vou encaixar aqui, direito com direito, e vou fazer a mesma coisa. Prontinho. Prontinho. Vamos desvirar agora. Não sei se ela é mais bonita por dentro ou por fora. Então, agora, a gente desvira aqui, vamos abrir bem as costuras. Aqui na parte do vivo, vai fazendo assim, ó, pra abrir bem as costuras, tá? Pra ele ir se ajeitando. Gente, que bolsa mais linda! Olha que bolsa linda, gente! Vamos fazer a alça dela agora. Então, a primeira coisa é selar, né, essa alcinha aqui, porque ela é de poliéster, ela se tia nada, e ela desfia um pouquinho. Então, aqui, ó, essa alça aqui, ó, pra quem tá adquirindo o kit, ou quem for comprar ela, a vulsa, eu tenho ela no site, a vulsa, tá, gente? Assim como todo esse material aqui, quem quiser usar esse linho pra um outro trabalho, eu tenho disponível lá no site. Ó, eu vou usar esse lado dourado como sendo o lado direito. Então, eu vou passar aqui no meu regulador, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Aqui, eu vou dobrar mais ou menos ali, um centímetro e meio, e dobro de novo. Vou passar uma costurinha dupla aqui. Quem quiser pode fazer com rebite também. Ó, pra ficar assim. Aí, agora, eu vou vir aqui na meia argola. Passei na meia argola, venho aqui na regulagem de novo, ó, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Cuida aqui pra não deixar torcido. Ó, assim. Venho aqui na outra argola. E aqui é mais fácil ainda, né? Aqui é só colocar e prender. Do mesmo jeito, dobra ali um centímetro e meio, mais ou menos, de alça e... Prende aqui atrás. Gente, que bolsa mais linda! Tô apaixonada por essa bolsa aqui. Olha só como combinou essa alça love com esse oncinha. Aí, o que que eu faço pra desamassar bem ela? Ó, eu coloco enchimento. Deixo de um dia pro outro, ou até entregar pra cliente, né? Ou até vender. Enfim, deixando de um dia pro outro, ou da manhã pra noite, já desamassa bastante. Eu guardo alguns retalhos, assim, numa sacolinhas, ó. E uso pra isso. Pode usar também só a sacolinha, ou só a ducha de papel. Papel velho, né? De caderno velho, como desejar. Mas tem que encher bem, que é pra ela esticar bem as costuras. Ó, entendeu? Enche bem, assim, completa todos os espaços. Olha que linducha, gente. Que coisa mais linda. E a outra que eu fiz... Ó, essa aqui eu fiz ontem. Ela parece que tá cheia, porque já desamassou. Mas não tá cheia, eu só deixei ela com enchimento de um dia pro outro. Ó. Bolsinho ali. Essa aqui eu fiz com o botãozinho imantado com o rebite, mas não vai no kit esse aqui. O que vai no kit é igual esse aqui, que daí que não precisa balancinho, tá? E era isso. Era essa, então, a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado da nossa bolsa Selene. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá, gente? E coloca aí, me diz qual que tu mais gostou. Se foi da de oncinha ou da de jeans. Me conta aí. Então, era isso. Lembrando, então, que eu tenho os kits disponíveis lá no site. Nessas duas opções aqui de estampa. Tenho também todo o material avulso pra quem quiser adquirir. O jeans já matelaçado, já quiltado, né? O olhinho já quiltado, estruturado, tecido, aviamentos, acessórios, alças. Tem uma infinidade de coisas lá no site, sempre chegando novidade por lá. Tá bom? E eu envio pra todo o Brasil. E também ainda permanece aquela promoção, gente, do frete. Por tempo indeterminado. Nas compras acima de 150 reais, tu digita o cupom FRETEBOM, tudo junto, e ganha um desconto de 25 reais no frete. Uma super ajuda aí no frete, não é mesmo? Tá bom, gente? Então, era isso. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula.